Oi, gente linda, mas que prazer enorme estar com todos vocês aqui na TV Web Multiplay, no nosso quadro Criando Pontes e Gerando Negócios. Eu sou a Rosa Alcântara e quero agradecer imensamente por todos aqueles que acompanham os nossos quadros, mandam seus comentários, mandam as suas dicas e contribuem aí com os nossos temas, viu? É um prazer estar com vocês novamente aqui no nosso quadro. E hoje, gente, eu quero aproveitar e falar de um tema que eu adoro, porque afinal de contas é a minha especialidade, né? Fazendo a gestão dos seus processos. Pois é, gente, olha só, né? Nessa época em que temos tantas demandas, e eu venho falando bastante a respeito disso, né? Da importância e do impacto dessas demandas, dessas cobranças de produtividade, melhoria de custo, redução de retrabalhos, toda essa questão do aumento das nossas cargas de trabalho, de demandas no dia a dia, né? E que afeta diretamente o resultado do nosso negócio. E ter os nossos processos todos ajustados ajuda demais a organizar o nosso dia a dia. E não importa, gente, se você trabalha sozinho, como eu, ou se você tem uma empresa com um, dois, dois mil ou milhares de colaboradores, né? Aliás, quanto mais complexo for o seu negócio e as suas operações, mais a necessidade de você ter tudo muito bem padronizado. A padronização, gente, ajuda a nossa empresa a entender claramente as responsabilidades um do outro, onde começa e termina o trabalho um do outro. As regras, lembra que a gente falou nos quadros passados a respeito das políticas internas, né? O que que são políticas mesmo? Regras e diretrizes das nossas boas práticas, né? Agora, somente ter as nossas políticas não é suficiente. É necessário dizer para o nosso colaborador o que fazer, quando fazer, quem faz, onde registra e como fazer tudo isso, né, gente? Então, ter isso tudo muito bem padronizado e documentado ajuda a gente, então, a manter o nosso negócio, ó, aqui na palma da nossa mão, né? E para começar, gente, a primeira dica que eu dou para vocês é, deixem claramente definido quais são os processos da sua organização do seu negócio. Vamos saber exatamente quais são os processos que existem na nossa empresa? Para começar, gente, entenda e classifique os processos do seu negócio. Principais, apoio e gerenciais. Cada um deles, gente, tem uma função dentro da nossa organização. Os processos principais são aqueles que diretamente relacionados à nossa operação, ao nosso core business, ao significado, ao objetivo e ao escopo do nosso negócio. Normalmente, estão diretamente ligados a compras, vendas, distribuição, logística. Então, são todos aqueles processos que fazem o nosso negócio acontecer. Vamos pegar o exemplo da Multiplay, gente? Pegando o exemplo da Multiplay, quais são os processos principais que a gente já poderia identificar para a Multiplay? Ué, ela é uma TV web e um dos dois principais processos da Multiplay é notícia e a veiculação dessa notícia. Olha só que interessante! E se você tem um pequeno comércio de confecção, por exemplo, os seus processos principais têm a ver com comprar mercadoria, vender mercadoria e controlar a logística entre o fornecedor e a chegada na sua loja. Olha só, três grandes processos. Bem, e os processos de apoio, Rose? O que que são os processos de apoio? Os processos de apoio são aqueles que fornecem recursos para que os processos principais aconteçam. Ué, para que você possa identificar notícia e veicular notícia, ou para você fazer a compra, para você vender e para você distribuir e fazer a logística, você precisa de quem? Você precisa de pessoas. Muitas vezes você precisa de um sistema integrado. Você precisa cuidar da manutenção do seu negócio. Então, são processos que nós chamamos de apoio. E, finalmente, gente, nós temos os processos gerenciais. O que são os processos gerenciais? São aqueles que controlam e, como o próprio nome diz, gerenciam o nosso negócio, para saber se nós estamos indo no mundo certo. Normalmente, são processos ligados à controladoria de uma empresa, à própria direção. Ué, você também tem que ter as suas auditorias para garantir que todo mundo está fazendo de acordo. A parte de controle de qualidade, se você é uma empresa também de transformação, para verificar se tudo está saindo de acordo com as especificações. Então, aí, fica a dica. Para começar essa história de gestão de processo, começa identificando quais são os processos que existem na sua organização. Recomendo dividir por tipos. Principais, aqueles que estão envolvidos na operação. Os processos de apoio, que fornecem os recursos para a manutenção dos seus processos principais. E os gerenciais, que fazem o controle do seu negócio. E olha só, fica uma dica aí da Rose, né? Você pode contar com a Alcântara e nós fazemos exatamente isso que você está vendo aí na nossa tela. Nós construímos, gente, um macrofluxo do seu processo. Identificando aí os processos principais da sua organização, os processos de apoio, os processos gerenciais. Então, está aí o modelinho básico, normal, que qualquer organização tem. Tudo começa pela necessidade do cliente e do mercado e tudo termina com o nosso cliente. E para que tudo isso possa acontecer, obviamente, a gente precisa do quê? Nós precisamos ter todos esses processos claramente identificados, né? Você viu? Olha só como é que a gente pode ajudar você a mapear os seus processos e a identificar quais são os processos importantes da sua organização. Só que aí, gente, a gente não pode parar somente no mapeamento. Uma outra fase importante do nosso processo, desse processo de mapeamento, é você fazer o quê? É você começar entendendo como funciona o seu processo. E isso, Alcântara também pode te ajudar, fazendo exatamente isso que você está vendo aí na nossa tela. Para cada um daqueles processos que nós identificamos no mapeamento passado, a gente define aí quem são os seus fornecedores e clientes internos e externos, o que cada um deles fornece para o processo funcionar e quais são as saídas, né? E quais são os clientes desse processo. A gente também ajuda você a detalhar as atividades que cada um dos processos da sua organização faz. Assim como a gente também ajuda na identificação dos recursos necessários para que aquele processo funcione. Uma coisa deliciosa e que a gente não pode perder de vista, senão você perde o controle do seu processo. A gente ajuda você a definir os objetivos e os indicadores para monitorar esse processo. E uma coisa super importante, lembra aquela história de quem faz? Pois é, a gente também ajuda a alinhar as responsabilidades por aquele processo dentro da sua organização. Olha que delícia, gente! Eu adoro fazer isso! Adoro ir nas organizações, mapear os processos dessa organização, identificar para cada processo quais são as necessidades, o que precisa ser padronizado. E uma coisa que eu adoro mais ainda, porque afinal de contas eu trabalho com estatística, é identificar quais indicadores e metas são necessários para provar que aquele processo é um processo de alta performance e de alto desempenho. Mas também, no começo, ele ainda não for, a gente também ajuda a identificar oportunidades de melhoria para aquele processo funcione melhor dentro da organização. Percebe, gente? Olha que delícia de trabalho! Então, a gente pode ajudar a sua empresa a mapear os seus processos. Para cada um dos processos, a gente pode te ajudar a estar construindo o funcionamento desse processo. E, Rose, que benefícios que eu tenho com tudo isso? Nossa, gente! Vou citar para você apenas alguns exemplos. Primeiro, quando você padroniza os seus processos e entende como ele funciona, você ganha produtividade, né, gente? Depois, você melhora o tempo de resposta para os processos internos e, principalmente, para o seu cliente, gente. A tal da melhoria do lead time aí. Obviamente, gente, quando você identifica os pontos críticos do processo, é óbvio, gente, que você promove uma redução de custo. Fora, gente, que isso facilita muito a identificar e tratar os gargalos que existem dentro da sua organização. Sempre tem aquele processo, que é aquele processo que distribui informação para todo mundo. E, muitas vezes, esses processos podem ser gargalos e atrapalhar o bom andamento e desenvolvimento dos outros processos e setores internos. Fora, né, gente, que quando todo mundo sabe o que fazer e quando fazer, é óbvio que você diminui muito, diminui muito os retrabalhos internos. E outra coisa super boa da gente contribuir com esse trabalho é o engajamento da equipe. Lógico, né, gente, quantas vezes nós saímos das nossas organizações extremamente cansados, porque a gente passa as nossas oito horas de trabalho, muitas vezes, na hora extra, correndo atrás do mesmo assunto. E o trabalho não rende. Então, a partir do momento que você começa a padronizar as atividades, dizer quem faz, quando faz e começar a medir o desempenho dessas atividades, é óbvio que você ganha tudo isso e a sua equipe tem uma alta performance e começa a render mais. Aqueles desgastes do dia a dia começam a diminuir. Aí, gente, o melhor resultado de tudo isso é óbvio, você ter a sua empresa na palma da mão. Ao longo desses 25 anos, né, com todos os processos aí de padronização que nós fizemos, né, durante toda a nossa vida aí de construir, o que todos os nossos empresários e empreendedores com os quais nós trabalhamos, né, sempre falam ao final do nosso trabalho como positivo, é eles terem o controle da empresa mais na palma da mão. É saber o que está acontecendo em cada um dos processos. É ver que efetivamente eles conseguem enxergar aonde estão os pontos fracos e aonde eles devem promover melhorias e fornecer mais recursos para que aquele processo mais frágil funcione melhor. É isso, tá vendo? É assim que nós podemos ajudar você. Ô, mas eu não sei por onde começar. Como é que eu faço, então? Gente, eu tenho uma solução super legal para você, sim, que é simplesmente fazer contato com a gente aqui da Alcântara Administração e Treinamento, né? Eu estou aguardando o seu contato. Mande aí no nosso e-mail, alcantara.gestão.gmail.com ou mande um WhatsApp para mim aí no 19 993-4665-64. E olha, gente, outra coisa muito legal que eu posso fazer para você. Muitas vezes, né? A gente não precisa, principalmente você, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Pô, eu só estou precisando daquela diquinha. Não preciso de tudo isso, não. É uma horinha de conversa, umas duas horas de conversa, umas quatro horazinhas de conversa, só para trocar algumas ideias com você, para ver se eu estou indo no caminho certo. Você faz esse tipo de trabalho com a gente? Passo, gente? Claro, hoje nós estamos muito mais dedicadas a assessorar os nossos amigos empresários, empreendedores e empreendedoras, fazendo consultas sob medida para você. Olha só o que eu posso oferecer para você. consultas presencial ou online, tempo de atendimento, como eu falei, na medida do que você precisa, no seu tempo, para a sua necessidade e, acima de tudo, gente, com sigilo e confidencialidade. É isso que a gente oferece para vocês. Então, assim, olha, oportunidade você tem. Já dê as dicas aí e você só nos consultar e você vai ver as diversas referências que nós temos aí, ao longo desses 25 anos de trabalho, de empresas que nós conseguimos ajudar muito nessa questão da padronização e melhoria dos seus processos. E também, ó, estou oferecendo para você uma consultoria exclusiva, com tempinhos exclusivos, exclusivos seu, na medida certa do que você precisa. É só você fazer contato conosco. Nos procure aí. Estou deixando para você todos os nossos contatos. De novo, eu sou a Rosa Alcântara, da Alcântara Administração e Treinamento. Nos procure nas nossas mídias sociais. Acompanhe os nossos... Acompanhe todos os nossos quadros aí pela TV Web, Moji Player. Saiba todas as nossas dicas e, obviamente, vai ser um prazer muito grande receber você, conhecer a sua necessidade e montar uma proposta sob medida para o seu negócio. Foi um prazer estar com todos vocês aqui no nosso quadro Criando Pontes e Gerando Negócios. E até o nosso próximo encontro. Até mais. Obrigada. Acompanhe todos os nossos quadros aqui no nosso quadro Criando Pontes e Gerando Pontes.